Mas, querida, não seja até nada. Eric, ela não é uma visão? Você está linda. Vamos, vamos, vamos. Você deve estar com a linda. Deixe-me ajudar. Pronto. Sente-se. Assim mesmo. Agora está confortável? É que nem sempre temos uma convidada que é tão atraente, não é, Eric? Você gosta disso? Esse é dos melhores? É boa. Desculpe, Drea. Aê!